Música José Luís Guterres apoia o Lerian Antimor ou Rui Arauzo, ato compete e a Congresso Partido Fretelin. Ex-membro do Comitê Central Fretelin, José Luís Guterres, apoia totalmente o pacote Lerian Antimor ou Rui Maria de Arauzo, ato compete e a Congresso Partido Fretelin, ato compete e a Congresso Partido Fretelin. José Luís Guterres, setem, Lerian Antimor, a Nessan Militante Partido Fretelin, ato defende a independência da Rui Arauzo, ato merece ato assumir cargo e o Comitê Central Partido Fretelin. Se é a primeira experiência votada que a Lerian Antimor, ato e os princípios do Partido Fretelin, ato defende a independência da Rui Arauzo. A primeira experiência votada é a combate pela independência e liberdade de Timor. Isso é a primeira experiência. E, por outro lado, a primeira experiência votada é a liberdade, a independência e a democracia, a amor para a população, a independência da Rui Arauzo, não é o melhor qualificado para poder liderar a Fretelin. Se, se, Fretelin agora não é a característica de Fretelin da Ulu. Não é que defende a independência da Rui Arauzo, pela Fonte, mas defende a soberania. Mas se Fretelin hoje não é, se o Parlamento Nacional votar contra a soberania, está a estimular, não é triste. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer isso. 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 José Luís Guterres, mostrou atuar. Tempo todo o ONU, Comitê Central Fretelin, líder da Rússia Fuençai, se é Fretelin, se é a mudança. Uma mulher de minha candidatura, o Rússia Fuençai, o Rui Arauzio, geração Fuençai, mas havia mais competências, e havia mais domingos para a vida, domingos para a vida. Mas seria competências, experiências, e convicções, para ver a Loura e a Fretelin, se é o dia que ele fala, nessa, vou ter que fazer até o ano. O Rússia Fuençai é estraga a Fretelin. Fretelin é o outro mundo, não é também de arrogança. Arrogança. Lá Rússia, o Partido Selic, não são parceiros para o desenvolvimento, mas, Rússia é inimigo, falo. Lá Luz. Certamente, depois de 20 e tal anos, lidera a Fretelin, tempo foi, além de ser valor, para que ele continue. Primeira geração, foi a segunda geração. Fretelin, no Partido Histórico, no Congresso da Limanian, e a Fulan Setembro, Tinané, no Lerian Antimor, se avança a pacote ida, Rui Maria de Arauzum. Zimi Fernandes, Juviel da Costa, Jemen. Jemen. Amém.